Então meninas, a primeira coisa que eu faço é ligar a água no quente. Não vou lavar os pincéis com água quente, vou lavá-los com água morna. Pronto, a água já está morna. Então eu vou pegar o meu pincel de blush e vou molhar as cerdas só na ponta. Depois desliga a água. O que eu vou usar para lavar os pincéis vai ser o mesmo shampoo que eu uso para lavar a cabeça. Então o que eu faço é meto um bocadinho na mão, assim uma gotinha pequenina, espalho, depois pego no pincel depois liga a água outra vez ela ainda está morna e volto a molhar o pincel. Volto a repetir o procedimento. E aí E assim ficou pronto. Agora pego no amaciador com que eu lavo o cabelo, meto um bocadinho na mão. Pego no pincel e faço assim. E depois deixo assim uns 5 ou 10 minutos enquanto lavo os outros pincéis. E de seguida lavo por água. Vocês já veem. Pronto meninas, agora pego no pincel que lavei anteriormente e volto a passar por água. Tentem de tirar o produto todo, todo mesmo, todo ao máximo. É importante que saia o produto. Pronto, agora vou espremer o pincel para sair a água. E o que faço de seguida é enxugá-lo assim ao leve com a toalha. Eu vou fazer sempre assim. Não faço ao contrário, senão isto dobra-se e não vai ficar bonito. De seguida pego no pincel e meto-o aqui virado com as cerdas para baixo num papel higiênico. E depois vocês irão perceber porquê. Pronto meninas, eu agora vou explicar porque é que eu meti os pincéis todos virados com as cerdas para baixo. Exceto esta esponjinha, porque tem duas. E eu lavei também a esponjinha porque eu usei-a para participar no concurso da Jaca de Santos. E ela não merecia estar suja. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas começou a sair a água dos pincéis e isto é muito importante. Que saia a água toda daqui desta parte dos pincéis e mesmo das cerdas. Portanto, eu vou mudar de papel e vou fazer isto até que saia toda a água dos pincéis. Atenção, eu não estou a dizer que vocês tenham que lavar os vossos pincéis tal e qual desta forma. Estou só a dar uma pequena sugestão de como vocês podem lavar. Então sim, espero que vocês tenham gostado. E beijinhos.